Você sabia que deportação é diferente de extradição? A deportação só pode ocorrer em casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro em território nacional. A pessoa em situação irregular tem um prazo para sair voluntariamente, caso contrário é deportada para o país de origem. Já a extradição é o envio de uma pessoa para outro país para que lá seja processada ou cumpra pena. É um ato bilateral, pois há o pedido de um país a outro. Essas e outras informações podem ser encontradas no endereço facebook.com barra MP Federal.